Você sabia que com o Toyota Semi Novo Certificado, você tem garantia de qualidade e confiança? Todos os veículos Toyota Semi Novo Certificados tem mais de 100 itens inspecionados no detalhe, por especialistas treinados pela própria Toyota. E a gente garante, sem dor de cabeça pra você! Com o resultado, todos os veículos Toyota Semi Novo Certificados recebem um ano adicional de garantia de fábrica. E por que tudo isso? Porque você merece a tranquilidade e confiança de dirigir um Toyota Semi Novo Certificado. E para nós da Toyota, buscar pela melhor experiência para você é o que importa. Sempre com profissionais capacitados e prontos em nossas concessionárias, para te atender com a verdadeira hospitalidade Toyota. Agora você entendeu porque na Toyota você não precisa decidir entre qualidade e tranquilidade. Você pode ficar com as ruas. Toyota Semi Novo Certificados. Semi Novos Sem Dúvidas.